Aconteceu de novo, mano, igual aquela história da invasão dos cheaters que veio invadir a gente Dos caras cheatados que foram invadir a gente E eu tirei os spawners um segundo antes da invasão começar Aconteceu agora com a invasão por TPA, cara, assim, sofri uma traição Eu tava conversando com carinho, eu recrutei ele e tal, ele entrou na facção E eu decidi dar um voto de confiança, eu permiti ele a vir farmar aqui na base E quando vê do nada, mano, brota três malucos dentro da base Pode ter sido um staff abusando pra alguma facção Mas eu acho muito improvável ter sido isso, porque era uma facção mó aleatória Com só três membros e, cara, não tinha outra justificativa a não ser traição, tá ligado? Brotar três caras do nada, assim, quando tá só um recruta que eu acabei de recrutar dentro da base Então, pra mim, isso daí foi traição, cara, eu acabei expulsando ele da fac E a gente tá fazendo... a gente resolveu fazer mais camada aí pra caso eles queiram voltar, cara Nossa base ainda tá bem escondida Mas a gente resolveu por precaução fazer mais camada pra gente ficar mais protegido ainda, tá ligado? Pra terminar a história, o cara aceitou TPA de três malucos dentro da minha base Eu desesperado, mano, sem saber o que fazer com um pack de Blaze no inventário Sem capiroto, só com um full P5 Eu falei, tá bom, agora morri Comecei a correr em volta da base desesperado, coração batendo a mil Achando que eu ia morrer e perder todos os spawners da facção, praticamente E falei, tá, tô ferrado, mano Enquanto eu corri em círculo pra tentar fugir do cara que tava me matando Eu tive a brilhante ideia de tacar os spawners dentro do baú Naquele momento eu pensei duas coisas, tá ligado? Eu vi o cara tentando creepar os nossos baús e falei Tá, cara, eu posso tentar tacar os spawners no baú E eles podem tentar creepar o baú e dropar os spawners Eu falei, tá, cara, já era, eu vou dar mais uma corrida aqui E lembrei que eu tinha feito um baú com cap dentro, cara Só que aquele baú tava sem nada de cap dentro Eu tinha colocado um monte de ouro, eu tinha colocado um monte de maçã E os caras rapelaram tudo as cap E eu falei, cara, naquele momento me deu tanto ódio desses maluquinhos ser ladrão Dos malucos da FEC ser ladrão Porque, tipo, se tivesse as cap ali pra mim tá tancando o PPP do cara Seria muito mais fácil, tá ligado? Mas não, só tinha umas maçãs douradas que eu tinha esquecido ali dentro E eu falei, tá, vou ter que me virar com essas maçãs douradas Peguei a maçã dourada, comecei a tancar o PVP do cara ali E resolvi seguir com o plano de colocar as cap Colocar os spawners dentro do baú Eu peguei e taquei dentro do baú que eu tinha feito uns P3 Por sinal, o baú tava lotado, mano Na hora que eu vi aquele baú lotado, bateu um desespero A minha vida abaixando cada vez mais E eu falei, tá, o que que eu faço, mano? O baú lotado eu consegui tirar um item e jogar um pack de blaze lá dentro, mano Por sorte, os caras não atinaram e não viram, ou não viram, né? Que eu tinha colocado os spawners lá dentro Eles podem até nem ter pensado mesmo que eu tinha tacado 64 spawners dentro do baú dentro da base Enquanto eles estavam invadindo Mas eu fiz isso, cara Eu consegui jogar aqueles spawners dentro do baú Eu fiquei mais tranquilo e comecei a pensar Eu tava com uma Silk Touch no inventário Nossa, a base ela toda de quartzo Eu abri um pedacinho, me trapei E comecei a comer maçãzinha dourada E já deu tempo de tranquilizar Pegar os spawners de volta Ficar todo tranquilo, guardar no baú Aí eu comecei a pensar, cara Eu peguei capiroto, poção e comecei a tirar PVP com os caras, mano Deu até pra trapar eles uma ou duas vezes Mano, eu tenho quase certeza que eu consegui gravar um carinha batendo de trás da parede Deve estar mostrado aí durante o vídeo Não sei se deu pra pegar no vídeo Mas, mano, o cara Eu tampei a parede e ele continuou me batendo Ele me deu quase 4 hits a 2 blocos de distância com 1 bloco na frente dele, tá ligado? Pra mim, na minha opinião e na minha visão, tava muito suspeito aquilo Pra mim era cheater, cara Não sei se alguém tem que avaliar, pra falar a verdade Alguém com... Alguém da staff tem que avaliar Deixando o cheater de lado aí Eu acabei conseguindo tankar os caras no PVP Eu trapei eles A situação tava começando a ser tranquilizada Quando apareceu mais um líder da facção pra ajudar a tirar PVP, mano Aí ficou tipo, nós 2 contra 3 A gente tankou a situação tranquila Que a gente tinha vantagem do claim, né? Dropamos os caras e foi isso Conseguimos tankar aí uma traição, provavelmente Não posso afirmar que é traição e não posso afirmar que é abuser, né, mano? Porque, tipo, eu não vi o que aconteceu Eu só vi 3 caras brotando do nada dentro da base E tive que tankar, mano Por sorte, consegui salvar os spawners E essa foi a história de como a gente foi traído Ou tomamos abuser aí na cara Eu não sei qual dos dois ainda E consegui salvar os spawners de novo Dessa vez eu consegui pelo menos filmar o PVP Dessa tentativa de traição Ou de abuso aí, como eu já disse